Olá pessoal, tudo bem? Acabei de chegar das comprinhas pessoal, fomos no Cóstico, fomos no Rona, que é uma casa de material de construção precisávamos comprar uma torneira para o meu lava-louça da cozinha, depois fui em Tia Bianca, comprei algumas coisinhas e quero compartilhar com vocês então não sai daí, vem ver comigo! Ok pessoal, vou começar mostrando a torneira nova para a cozinha, ok? E foi 120 dólares, com taxas, vou abrir para vocês verem, é bem bonita a nossa está precisando ser trocada pessoal aqui, gostei desta, olha aqui o folheto ensinando tudo, e ela vem assim, ok, aqui é onde sai a água água quente, água fria, e vamos fazer a instalação ok umas pecinhas, tudo direitinho, não sei o que, aí você cola e ela fica assim, ok, esta foi a primeira comprinha de Maria Cristina vim direto fazer pessoal, o vídeo, se não me dá preguiça e fica para amanhã e pronto gravei também duas comprinhas ou três, já lá embaixo na garagem, para não ter que subir com a caixa porque vai ficar guardado lá embaixo e vou agora mostrar comprinhas de Tia Bianca Ah, e também um recebido pessoal, um recebido comprado da Wish, ok? Aqui foi de Tia Bianca, Tia Bianca, o outro ficou no carro, aqui foi um recebido que eu vou abrir ainda para vocês aqui eu vou abrir ainda, aqui é o jornalzinho, ó, de Tia Bianca, que a gente recebe muita coisa barata pessoal muita coisa barata, incrível, incrível esta casa, tem de tudo, ok? comprei pessoal lá, duas capinhas para o passaporte, cada uma por três dólares, a do marido ficou no carro porque eu mostrei a ele, ele colocou no banco traseiro e é de leather, olha a capinha do passaporte em leather, em leather, três dólares, ok? comprei duas, comprei mais dois bonezinho, dois chapeuzinho do Canadá, ok? três dólares cada comprei também pessoal, este fone de ouvido, que eu gostei por ser pequenininho, porque eu vou levar eu sempre levo meu fone, porque eu trabalho com fone de ouvido e o meu é grande e achei este pequenininho por três dólares, ó, vou abrir aqui para vocês verem que vai na mala, na mala de mão, ok? tem aqui ó, o microfone parece pessoal, acho que sim, ó, muito bonitinho, por três dólares, olha só incrível ok? e por último lá em Cia Bianca pessoal, comprei esta bolsa e adorei, da outra vez que eu fui lá pessoal eu tinha visto esta bolsa e não comprei, hoje ela estava ainda por lá e resolvi comprar tem um ataque aqui, tem o seguro aqui, pequenininho, que eu gosto muito de andar assim com a malinha sem o ombro e tem a parte do ombro, ok? aqui pode diminuir, pode aumentar um pouco mais aqui ó, tem um fecheclé aqui dentro aqui ó, tem um pezinho aqui the new one aqui ó, tem um peço muito bonitinho e cabe muita coisa aqui com a menina mesmo, mas bem bonitinha adorei a cor, um azul cintilante, azul preto bem bonita e o melhor de tudo foi o preço nove dólares pessoal Eu amei esta bolsa, para fazer compras, para ir na rua, uma maravilha, achei linda a cor. Pronto pessoal, e por último, o recebido da Wish, deixa eu abrir aqui, que foi um suporte para celular, se eu não me engano. Exatamente, coloca aqui no tripé, e olha, tem aqui, ele aumenta, se for um celular maior, e diminui. Foi baratinho pessoal, já nem lembro, nem lembro, às vezes quebro, já quebrei um aqui, e já tem um suporte extra. Ok, pronto, comprinhas de Maria Cristina, de hoje, terça-feira, que adorei compartilhar com vocês. Vou anexar também o vídeo que eu gravei lá embaixo, no carro, das duas comprinhas do Cosco. Pessoal, aqui foi comprinhas no Cosco, é para não ter que levar esta caixa lá para cima, que é muito grande. É, é noodle soup, os bolos com essa massinha, nós experimentamos no Cosco, muito gostoso, é só colocar água e colocar no micro-ondas por 3 minutos. Foi 17 dólares, foi 17 dólares, a caixa vem 18, 18 bons desse, ok? E experimentamos lá também, esses salgadinhos, maravilhosos, sabor barbecue, sea salt e vinegar. Muito gostosinho, muito gostosinho, experimentei esse, esse salto, uma delícia, foi 15 dólares, é, esta caixa com 26 saquinhos, 26 saquinhos, ok? Eu não tenho que levar isso lá para cima. O Cosco, aqui, vou aguardar o like de vocês, quem gostou do vídeo, por favor, quem não é inscrito, se inscreva no canal de Maria Cristina, um beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus e bye bye!